Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 24 de agosto, os parlamentares aprovaram a formação de uma comissão especial. Essa comissão que foi formada com o objetivo de ajudar na regularização fundiária de áreas da Coab Fernando Ferrari. Já na sessão plenária do dia 26 de agosto, os vereadores aprovaram a formação de uma frente parlamentar em defesa da advocacia. De acordo com a proposição, a frente tem como objetivo o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, a defesa da sociedade santamariense e a defesa da classe dos advogados. A Comissão de Orçamento e Finanças promove audiência pública para ouvir a comunidade a respeito das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2022. A plenária está marcada para o dia 8 de setembro, a partir das 5 da tarde, e acontece aqui no plenário da Câmara. A gestão dos resíduos sólidos de Santa Maria tem sido debatida aqui na Câmara de Vereadores. A comissão especial, formada para acompanhar o processo de licitação do serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos da cidade, tem realizado reuniões periódicas para ouvir a comunidade sobre o tema. Na última semana, o Grupo de Vereadores realizou plenária com as associações de selecionadores de materiais recicláveis. No dia 26 de agosto, o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Coronel Vargas, entregou o certificado de conclusão do estágio probatório à servidora Camila Schultz Poletti. Camila foi aprovada em concurso público realizado pela Câmara em abril de 2016, para o cargo de agente legislativo, área recepção. Em alusão ao mês que marca a conscientização pelo fim da violência contra a mulher, o prédio da Câmara foi iluminado pela cor lilás. O agosto lilás é uma campanha que busca ressaltar a importância de denunciar aqueles que agridem as mulheres. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, através da Central Telefônica de Atendimento à Mulher. Veja mais detalhes sobre as notícias que falamos hoje, além das atividades das comissões permanentes e especiais no site da Câmara. E no nosso canal do YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria, e também no canal 18.2 da TV Aberta, você acompanha as sessões plenárias ao vivo, que acontecem sempre nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde. TV Câmara, a tela da cidadania.